Boa tarde, a gente fala aqui da Central de Plantões porque estamos acompanhando um caso que chegou aqui registrado pela PM como ameaça, mas uma das delegacias aqui da Central de Plantões da capital vai investigar essa confusão. A gente tem vídeos aí para mostrar que foram feitos lá na comunidade Jardim Petrópolis, que fica ali no bairro da Várzea, no Recife, e a gente está aqui com duas das pessoas que foram trazidas aqui para a delegacia, se dizendo aí que foram agredidas por um casal que mora lá na comunidade. Essas pessoas não vão se identificar, não vão mostrar o rosto, mas para a gente saber um pouco dessa história, eu vou começar conversando com uma dessas pessoas, dessa vítima. Eu queria que você contasse como é que começou essa confusão, você disse até que foi agredida verbalmente por esse casal. Sim, boa tarde a todos. Tudo começou quando ele começou a implicar, que lá é um terreiro, como todos sabem já. Eles começaram a agredir verbalmente, né? Intolerantes religiosos também, é bom reforçar isso também. Que a todo momento, a gente tentando acalmar a situação em que eles não queriam verbalização, conversar, eles só verbalização, coisa ruim. Essa confusão começou em torno de que? Você fala da questão da intolerância religiosa. Eles ofendem vocês com relação à religião? Eles a todo momento se falam isso, isso, aquele lugar. Eles nunca se falam um terreiro, é sempre isso e aquilo, isso e aquilo. Eles nunca falam que é um terreiro e em questão de que eles chegaram da intolerância religiosa sim, porque a gente não deve ser tratado dessa forma. Isso, para mim, tem que acabar e tem que combater, porque a gente não é qualquer pessoa. Todos nós somos humanos. E a agressão a você, diretamente, como é que ocorreu? Ela foi totalmente racista e ele também totalmente racista. Ela até me chamou de, se eu posso falar, de nega safada. Começou a me esculhambar de nomes ridículos que eu não quero falar aqui, porque é pesado para a imagem também e o falar. Eu me sinto totalmente, na verdade, me sinto totalmente vazio, porque isso a gente sabe que não é de hoje, que a gente tem que combater esse racismo, essa intolerância religiosa, que a gente tem que acabar com isso totalmente, que a gente não pode ficar calado. Essa confusão começou quando? Começou ontem, por volta das duas e meia da tarde, três horas. E uma garagem, que esse casal está construindo uma casa no local, seria a entrada de uma garagem que começou com isso tudo? Sim, que eles puxaram a garagem deles para a rua, porque ali é público, ali tem... A casa dele é na frente, é do outro lado, ali é as costas da casa dele e não chegam nem um pouco os vasos, as coisas que a gente plantou para as crianças da comunidade, que a gente tem esse projeto há muito tempo. Que ele também, ressaltar que ele disse que a gente só voltou ali porque ele chegou, mas não. Ali a gente já tem um projeto de um ano, que a gente está com a comunidade, a comunidade está com a gente e é bom ressaltar isso também. Só para explicar para quem está assistindo, porque a gente tem os vídeos aí que mostram o momento em que jarros de plantas, a ornamentação dessa área externa em frente ao terreiro foi destruída. Então, seria nessa área que seria colocada, implantada, um armarioteca. É um projeto que funciona como uma biblioteca, ao ar livre, muita gente faz, a gente já mostrou até aqui na TV Tribuna, com geladeiras, ia ser confeccionado um armário, mas não chegou nem a dar tempo de fazer isso. E essa confusão, porque ele achava que aquela área impedia a chegada e saída dele? Isso mesmo. Ele disse que ia ser chamar para assalto de marginais. E nós que consumimos o lugar, nós que sempre estamos ali, o tempo todo, então significa que ele disse que os marginais somos nós. Porque a gente que frequenta, a comunidade que frequenta, não é ninguém de fora e a gente mora ali há muito tempo. E nunca teve assalto, nunca teve nada disso. Além de você, vou pedir licença e obrigada pela entrevista, vou conversar com outra pessoa, um rapaz aqui, que também não vai ser identificado, que também foi agredido verbalmente, não sei se fisicamente. Como é que se deu a confusão com você? Foi ontem também ou só hoje? Bem, eu estava desde o começo, no caso, eu que fui junto com a mãe de santo comprar todo o material da ornamentação. E a gente montou uma primeira viagem, foi para buscar os vasos e as plantas. E na segunda viagem, a gente pegou, no caso, toda a terra. Nessa segunda viagem, a gente já estava lá no projeto, estava dando toda a continuidade. Nisso que subimos, um tempo depois, ele chega e começa a desmontar tudo que a gente montou. E nisso, a gente começa a se debater, falando para ele não tirar e começa a colocar as coisas no lugar e ele começa a retirar. E quando foi hoje pela manhã, aconteceu esse caso aí dele pegar a marreta, derrubar tudo, quebrar. E sempre nesse espírito de muita brutalidade. A gente sempre na paz, querendo reverter a situação. E é muito difícil uma situação dessa, né? Não dá para viver num lugar desse, onde um rapaz diz que ali é um lugar de marginal que vai buscar assalto. Como é que a gente vai viver desse jeito? Vocês não chegaram nem a começar esse trabalho social com as crianças lá, né? Exatamente. Estava marcado para hoje a Ayala Aruxá. Ela iria comprar todo o material de tinta, já tinha fechado com as crianças. Estavam todas felizes e foi interrompida. Muito obrigada pela entrevista. Vou conversar agora com a doutora Caroline Dumont. Ela que é advogada e está acompanhando esse caso. Doutora, queria que a senhora explicasse como é que vai ser o acompanhamento aqui, o registro. E, para a senhora, o que é que configura aí, para a polícia, a questão da intolerância religiosa e da injúria ao racismo? Olá, boa tarde. O que a gente vê no caso concreto são várias camadas de crimes que foram cometidos associados ao fator da raça, como também ao fator da intolerância religiosa. Vale ressaltar que, no Brasil, o crime de racismo é um crime inafiançável, imprescritível. E, no artigo 20 da lei de racismo, consta a tipificação do racismo através da intolerância religiosa. Então, fica bem nítido nos vídeos, que acredito que serão expostos, que existem xingamentos vinculando, de baixo calão, vinculando a questão racial. E isso hoje é racismo. Não se enquadra mais exatamente como injúria racial, mas como crime de racismo, assim também como a intolerância religiosa, de uma forma muito torpe, né? Considerando que o terreiro estava fazendo uma ação para a comunidade, né? O papel social do terreiro de promoção de cidadania. E a gente vai fazer o acompanhamento agora do registro do boletim de ocorrência, acompanhar a investigação, para que eles sejam devidamente responsabilizados. Doutora Carolina, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Lembrando que a Polícia Civil está em paralisação hoje, então, essa ocorrência começou pela manhã com a Polícia Militar. Todos os envolvidos chegaram aqui. Há uma demora, né? Já é demorado o atendimento, rotineiramente. Então, vai entrar aí pela tarde, mas a gente vai acompanhar também como é que vai ser registrado tudo aqui na Polícia Civil. Vamos continuar acompanhando esse caso. Voltamos ao estúdio.